Você sabe que é difícil, né? Você sabe que você vai enfrentar o frio, você não... Você já fala mal o português, imagina em francês. Em francês? Mas se nós for lá, nós não... Faz isso aí, não. Se nós se pede, não. Você entende um pouco? O quê? Entendi, passou a confiança. Será que se jogar lá, você desenrola? É, aí... Os caras vieram me comprar, né? A diretoria do Santa TV veio me comprar, gostou do Alex Gia. Jogando ao meu lado, aí disse, ó, vou fazer um pacote nos dois. Gostei do Aloysio. Aí, eles compraram, aí eu, Alex, a minha ex-mulher, minha filhinha, Ana Luísa. O Alex Gia, a noiva, o irmão dele. Levamos a secretária, que hoje é secretária. Pode ser mucama, não. Senão, bota na justiça. É secretária. É, aí fomos viajando, todos chegamos lá. O tradutor não teve um problema pessoal e não foi receber nós no aeroporto, com a diretoria. Mas pegaram nossas malas, botaram na van. Nós, Goiânia, São Paulo, São Paulo, Paris, Paris, Santa Tiena. Olha lá. Nossa Senhora. É, mais de vinte e poucas horas dentro do... Cansado, demais. Chegamos num novo hotel lá e tal, já levaram nós pro restaurante pra pedir comida. E nós vamos pedir comida como? Como? Tinha foto no cardápio? Tinha lotado o restaurante e nós... Ei, fome. Comer feijão, arroz. Não tinha nada. Nada. Os caras não entendiam de nada. Nada, nada. Chegou uma bandeja, passou um garçom com uma bandeja, com frango, batata frita, uma salada. A irmã Andalé, que dia, disse o Vaguinho, nós vamos comer agora. Nós como? Que os caras não entendem nada de nós estar pedindo. Ele para, ele levantou, cara, levantou e disse, ei, psiu, e o garçom que ele não gosta aqui, faça, ei, psiu, é como tá chamando cachorro, eles odeiam, olha pra você de cara feio e tal. Mesmo assim, ele olhou... E como é que tem que chamar? Com a bandeja, se for pra ler. Na hora, o cara manda. Você quer balançar. É, caralho. Aí ele olhou, ei, psiu, aí o garçom olhou com a bandeja de frango, ele comer, fumar, fome, frango, coca, 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 Meu Deus do céu. No meio do restaurante. Desesperado com foco. Desesperado, aí ele olhou a bandeja, depois trouxe a bandeja de frango pra todo mundo. Aí do Santo Etienne eu fui jogar com o bruncho, todos os teus. PSG. É, Barista Germán, PSG.